Seu trabalho foi marcado pela inventividade, pela ousadia e provocações. Os espetáculos repletos de crítica e fantasia, eixos de sua personalidade. Antônio Abujamra gostava de frases de efeito e não perdia a oportunidade de provocar quem quer que fosse. Homem de afetos, teve uma carreira consagrada nos palcos e nas telas. Criador político e bem-humorado, teve como marca o conhecimento cultural e como assinatura a invenção. Para homenagear o diretor e ator Antônio Abujamra, o Recordaria TV resgatou o programa O Papo, apresentado por Ziraldo em 1989. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Abujamra é um sobrenome o quê? Parece inglês? Abujamra? Parece inglês? Não é árabe? Pois é. Abujamra? Você é filho... Quer dizer, abu, pai, janra, fogo, pai do fogo, brasa. A minha forma de falar é sempre de verdade. Na minha idade, a verdade é a minha liberdade. Você é verdadeiro quando interprete? Não, quase nunca. Não, não. Mas passa para as pessoas verdadeiras. Não, sabe o que é? Como é que é ser verdadeiro? O que eu menos gosto é que as palavras ficaram perigosas. Então, de repente, a palavra verdade, a palavra amor, a palavra saudade, a palavra verde. Então, as palavras ficaram perigosas. Épico, antigamente, eram 10 mil pessoas fazendo Ben Hur, Ben Hur, o filme Ben Hur. Hoje, Épico pode ser uma pessoa em cena. Então, as palavras... Quando uma coisa... Por exemplo, o Wajda, um diretor de cinema, de teatro polonês, ele dirigiu agora... Ele estava dirigindo uma peça, eu li um negócio dele maravilhoso. Ele estava dirigindo uma peça e o ator caiu da cadeira no ensaio, ele caiu da cadeira e ele veio lá furioso, dizendo que estava errado aquele jeito de cair. Em realidade, o ator teve um ataque do coração, estava caído lá. Mas ele continuou dizendo, não gostei porque é natural. O natural não me interessa. Eu quero enverte. O natural não me interessa, tem que ser teatral, sei lá o que quer dizer a palavra. Aliás, o Fellini também não gosta de nada natural, porque o cinema é uma mentira. Por exemplo, quando eu falo da verdade, eu falo o seguinte... O teu personagem fica verdadeiro, para quem está assistindo. O Ravengar, por exemplo, é uma pessoa de verdade, existe. Quer dizer, você passa a verdade do personagem. São discussões de você ficar na mesa de um bar a vida inteira. Como é que passa a verdade se eu faço levitações, se eu faço magias, se eu faço as pessoas pararem? Você está te perguntando? Não, eu digo o seguinte, quer dizer, o que o Ravengar tem, e é isso que é legal, é que, por trás dessas coisas todas, as pessoas veem as eminências pardas do poder. As pessoas veem os Rasputins, os Golberis, as pessoas veem quem é que comanda o poder. Então, aí é que é a jogada, entendeu? Essa coisa de ser ator é saber tudo e não usar. E agora, como é que faz essa coisa de mudar esse sujeito doce que você é e virar esse diabólico, esse maquiavel, você se diverte, né, amor? É, porque a maldade e a marginalidade sempre atraem as pessoas, né? A gente sabe tudo das coisas que a gente é atraído e a gente usa ou não. De repente, barrigudo, careca, gordo, velho, sexo sim, boa. Quer dizer, só no Brasil. Como é que foi que aconteceu a coisa do dia na rua, que a moça disparou, como é que foi? Comigo, acontecem muitas coisas divertidas. Eu acho que esse país aqui, felizmente, está ficando cada vez mais louco, né? Então, as pessoas param na rua e dizem assim, me hipnotizam e fazem o que quiser de mim e tal. São uns prazeres que acho que só o Jacques Lacan deveria entender isso. Quer dizer, isso te dá alegria, essa experiência nova? Não, o ser ator me diverte muito, né? Depois de 33 anos dirigindo, essa mudança, essa vontade de ver esse lado escuro do palco que o ator tem e que o diretor não entra, o diretor não entra nessa zona escura, me interessou muito. Ah, esse espaço entre a luz na tua cara e aquela coisa vibrante lá embaixo, que é a plateia, né? Não, é a zona escura aqui no palco mesmo. É um abismo, essa zona escura no claro. É um local que o diretor não entra, sabe? Tem um... Se você cair pra mim aqui, cair aqui não é madeira, é um abismo. Eu vou lá embora, vou lá pro precipício. É outra coisa, é outra jogada. O ator é uma obra de arte em si mesmo. Você é um bom ator? Eu não sei se eu sou um bom ator. Eu acho que eu sou um estudioso da arte de interpretação. Eu não quero saber de posições de interpretação que eu acho que as pessoas querem ditar normas. Eu estudo, eu estudo o meu gesto, eu estudo a minha palavra. Eu estudo, eu quero estudar, eu quero saber o que quer dizer. Eu quero saber o que quer dizer um gesto social. Eu quero saber o que quer dizer a diferença entre o naturalismo, entre o realismo. Sabe? Porque as pessoas não sabem. Você vê no teatro brasileiro, eles fazem Ibsen, Chekhov, a Bíblia de Almeida, Dias Gomes. Eles fazem tudo igual. Todas as peças são iguais, né? Então, é complicado. O ser ator, num país como o nosso, é um requinte, é um fio de navalha. É tão difícil de você caminhar que é preciso que você saiba o que é a sua profissão. Você tem que ir ao fundo dessa sua opção. Você entrar lá no fundo, bem no fundo dessa opção, para você ver que você não perde as outras opções. É complicado. O ser ator não é uma coisa fácil, porque a televisão desmistificou uma porção de coisas, inclusive a ela própria. Então, hoje em dia, a pessoa chegando na televisão e falando assim, sim, eu gosto de você. Sim, porque você é esta paixão que eu tenho. Ele traz essa baixa definição. São coisas que funcionam para a televisão. Eles acham que a interpretação é isso. Então, você vê atores aparecerem, terem grande sucesso e desaparecerem em seguida. Você tem família grande, quer dizer, filhos e netos? Eu tenho uma mulher que eu estou casado há 33 anos com ela. Tenho dois filhos, um de 27 e um de 24 anos. Um é músico, de os Mulheres Negras. Exatamente. E outro trabalha no Citibank, que é a minha esperança para eu não trabalhar mais. Agora, por que ele teve no Fantástico outro dia e tal, é um talentosíssimo, meu filho é louco por ele e tal. Toda a geração dele gosta muito, acha ele muito inteligente. Esse negócio, por que esse artista chamado Mulher Negra, por que esse nome que ele arranjava? É tão inteligente isso. Todo mundo faz para eles, eles respondem patafisicamente. Olha, nós fizemos o nome para que perguntassem. Eles têm 46 respostas por causa do nome. E o outro foi para o Citibank, mas o outro também é artista mesmo. Eu acho que ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? É mais velho do que eu. Ele é mais velho, 27 anos. Economista ele, não? Ele odeia, mas é. Ele odeia, mas é. 33 anos de casado? O que você está fazendo com esse sucesso com as mulheres na rua? Como é que você faz assim? Você traz sua mulher, não? De vez em quando. Eu quero falar uma coisa para você, meio... Não sei, as pessoas sempre acham que a coisa fica pedante, não é? Eu sou o diretor de mais fracassos na história do teatro brasileiro. Foi o que mais fracassou. 56 fracassos, 60 fracassos, não sei. Das 76 peças dirigidas. E o sucesso agora, como ator, não tem diferença, o sucesso e o fracasso. São iguais? Não tem diferença, é a mesma coisa. É a mesma coisa por dentro. Por fora, não. Por fora, as pessoas no restaurante te tratam melhor, sorriem, soltam piadas, querem conversar com você, querem saber o que vai acontecer na novela. Isso te agrada ou te chateia? Sabe o que acontece? Não é que me agrade ou me desagrade. Me parece que as pessoas têm que saber que o sucesso de um ator em televisão não está dando a eles um poço de petróleo. Eles tratam como se você tivesse um poço de petróleo para dar de presente para eles. Não é isso, é uma outra coisa. A gente tinha que fazer um outro tipo de televisão, um outro tipo de cinema. Fazer cinema para que as pessoas saibam que elas são capazes de serem, até se quiserem, ser felizes. Outro dia eu estava lendo uma coisa tão bonita, tão terrível, tão meu tempo. Dizia assim, o amor, a fidelidade e a confiança são consideradas coisas boas. O não amor, a infidelidade e a desconfiança são consideradas coisas más. Mas isso é porque existe muito mais gente sem amor, sem fidelidade e sem confiança. Se existisse muito mais gente com amor, com fidelidade e com confiança, talvez essas fossem consideradas as coisas más. Agora, e o negócio do cinema? O que é melhor? Dirigir, fazer teatro ou ser ator de cinema? Deixa bem, um ator é um ator, 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 é um ator. Ele vai fazer televisão, ele tem aquele microfonezinho, ele tem aquelas câmaras. Ele vai fazer teatro, tem que falar para a última filha, ele vai fazer cinema. São outras linguagens. Então, o ator tem que ser, por exemplo, o teatro é a fornalha do ator. No teatro, o ator se forma, se organiza, põe ácidos em cima da palavra para ver o que ela tem por baixo. Lá você existe, você se coloca. Na televisão, você tem que executar, você tem que executar diariamente. Então, é uma coisa meio rápida, meio ágil, que te dá uma determinada liberdade de ação. E se você não tiver esse alicerce, você fica superficial, sabe? Você fica igual às mesmas coisas de sempre. Então, eu preciso ver as diferenças. Claro, cinema, por exemplo, foi a primeira vez que eu fiz. Você gostou? Eu me diverti muito. Mas é bom de fazer como... Eu gosto, veja bem, quando eu decidi ser ator, eu comecei a gostar de tudo e comecei a... O arquivo que eu tinha na cabeça de coisas que eu dirigia aparece quase sempre. Por exemplo, no Contrabaixo, tem um grito que eu me lembro da Cacilda Becker dando em seis personagens à procura de um autor, do Pirandello, dirigido pelo Tcher. Então, você faz uma colagem? Não, eu não sei se faz uma colagem. Eu descubro as minhas coisas e, de repente, eu vejo momentos que eu criticaria no Valmor, sabe? Criticaria no Paulo ou que eu gostaria num ator que ninguém sabe quem é, sabe? Que eu dirigi, que eu vi no interior da Irlanda um gesto. Então, eu me divirto muito com isso. E eu sou um ator, um profissional até o atavismo. Eu chego sempre uma hora antes, eu estou sempre na hora. Eu me organizo, eu preciso de um tempo para mim, sabe? Então, o diretor, quando eu era diretor, tinha que ver tudo. Agora, como ator, eu sou irresponsável, eu não quero ser sério, eu não odeio ser sério. Deixa a seriedade para quem está dominando o país aí. Você vê, as pessoas na televisão estão todas sérias, todas elas dizem, é isto, é isto. Eu não quero mais seriedade, eu não quero mais ser responsável. Eu quero ser irresponsável, eu não quero ser sério, eu quero ficar na minha, na minha alegria, se puder, ficar alegre. Eu não quero mais ter certezas. Eu não quero mais que os jovens me respeitem. Se me respeitarem, eu vou desprezá-los. Jovem, não tem que me respeitar. Eu ia perguntar a você exatamente o negócio dos fracassos, eu sei que eu sou atento ao negócio dos fracassos, que é o seguinte, como é que você consegue ter 56 fracassos, que é um recorde. Em geral, o cara tem um fracasso, não consegue outra coisa para dirigir. Aí é que está a coisa que eu queria falar. Talvez seja até. Quando eu digo de fracassos, por exemplo... Ô, o Bujão, mas tem um comercial aí de televisão. É, rapaz, fracasso, daqui a um minuto você fala de fracasso. Espera um pouquinho. Deixa eu te falar. Eu quero te falar um negócio de fracasso, que é o seguinte. Ele não acreditou. O que é que tem que fazer? É intervalo, Bujão. Você quer televisão. O diretor falando. Você não obedece o diretor, mas quem é ator de disciplinada? É porque esse diretor está sem carisma. O recordar é a TV viaja no tempo para homenagear o diretor e ator Antônia Bujanra, o eterno Ravengar. Resgatamos para você o programa O Papo, que foi apresentado por Ziraldo em 1989. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. 56 fracassos. É uma coisa espantosa. Conta para mim. É o seguinte, veja bem. Quando fala assim de fracasso, as pessoas dizem... Ah, é um pedante. Para de falar de fracassos. Para de falar isso. Deixa de ser bobo. Todos os colegas falam as mesmas coisas. Mas, de uma certa forma, eu piso sempre em cima disso, porque, neste país, o diretor dirige uma peça, fracassa, ele acaba. Dirige duas peças, fracassa, ele acaba. Eles não continuam. Eles não sabem que não tem importância na profissão. Às vezes, grandes talentos de diretores que apareceram no Brasil, eles acabaram porque fracassaram. E eu quero falar de fracasso, porque não tem importância. Na minha profissão, eu posso fracassar ou ter sucesso. Não tem diferença. Indiferentemente. Entendente? O que vale é o trabalho. Claro. Você tem que estar na sua. Tem que estar na sua. Ter a liberdade. Não deixar ninguém mexer na sua liberdade, que é uma palavra que está ficando mais solitária. As pessoas falam e não sabem usar. Tem que usar. Ninguém tira a minha liberdade. Eu faço o que eu quero. Eu perco o emprego, mas não perco a frase. Mas como é que você conseguiu dirigir isso? A segunda peça, a terceira peça, a quarta peça. Só fracassava lá, viu? A bujão, aquele fracassado. Pois é. Você é um loser. You are a loser. As pessoas realmente têm um grupo. A minha vida teatral é em São Paulo. O Rio fracassa um sucesso estondroso. O Rio, por exemplo, gostava muito de mim porque eu só trazia o que era sucesso. O Rio não sabia. O Rio não sabia. Eu tinha grandes amigos aqui no Rio. Eles produziam peças para mim. Electra foi João Rui Medeiros. Bom, o Rio é a nossa reitora. Que bela figura. Que absurdo. Bela figura. Entende? Tartufo com Jardel Filho. Aliás, eu tenho um cartaz em casa que é Tartufo com Jardel Filho, Glauci Rocha, Jaime Barcelos, direção Antônia Bujão. Só falta eu. Aos 56 anos acontece. Aos 56 anos começam a acontecer essas coisas. Então, o fracasso é isso. O que eu quero dizer do fracasso é o seguinte. Não tem importância. Você quer fazer alguma coisa? Faz. Vai embora. Mete a mão no fundo. Vai e faz. Fracassou? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Faz outra. Faz outra. Sabe? Não... João Cabral de Melo Neto. É preciso não ter calos de vitória. É preciso ter torcedor do América. Sabe? Não ter calos de vitória. Isso é João Cabral, o maior poeta brasileiro. Olha, você, 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 por exemplo, quando eu com ele na chegada aqui, ele com o Marli. Eu vi que você foi comovido quando viu o Marli. Eu fiquei comovido pelo seguinte, porque quando eu estava nesse meu período de vagabundagem e vim do norte da... Passei pelo Líbano e vim, tinha dinheiro para uma passagem de navio, desci em Marsella. Desci em Marsella, sem um tostão, sem nada. E eu fui, evidentemente, latino-americano, fui procurar consulado brasileiro. Enviu o endereço lá, João Cabral de Melo Neto. Tinha lido alguns poemas. Apertei a campanha e falei, olha, sou estudante, não tenho um tostão, não tenho nada. Ele falou, faz favor, a casa é sua. Fiquei 27 dias na casa dele, onde eu aprendi mais de poesia. Você contou para ele isso aqui agora? Ah, ele... Ah, ele lembra logo, outro lado? Claro que ele lembra. 27 dias, burro. Fiquei 27 dias. Que vai te esquecer. Onde ele recebia todo mundo que passava por Marsella. Haroldo de Campos vinha de entrevistar a Ezra Pound, que falava do ponto luminoso que o poeta tem que ter para escrever um poema. Foi muito bonito. E ali a minha vida... Ali é que a minha cabeça começou a dar uma mudada de eu querer fazer determinadas coisas mais coisas mais, em sua dizem, clássicas, mais claras, mais precisas, não ter mais uma utilização errada das coisas, sabe? João Cabral me ajudou muito nisso. Como é que você descobre que você via o mundo, analisava as coisas, pensando que você não era um menino igual aos outros meninos do grupo escolar, da escola pública? Quando é que você começa a descobrir que você é mais inteligente, que o mundo te... Eu não sei se eu... Eu sei que eu estudei normal, fui aí com 16, 17 anos, fui para Porto Alegre, morar com um irmão meu. Eu, nas senhorias, fui para São Paulo, morar com um irmão em Porto Alegre e lá eu tinha uma cunhada muito forte, que me educava bastante solidária, onde eu estudava muito, onde eu fui educado para ser padre ou militar. Olha no que deu. Não existe ensino, existe aprendizado. E eu, em realidade, fui fazendo os cursos e cheguei na faculdade e falei, por favor, qual é o curso mais rápido que tem para eu sair do país? Disseram, filosofia, curso de jornalismo, eu fiz filosofia, curso de jornalismo e fui embora. Fiquei três anos na Europa. Por que você queria sair do país? Por que você queria sair do país tão jovem? Porque eu escrevia um poema e diziam que eu era melhor que o Manuel Bandeira. Escrevia um outro e diziam que eu era melhor que o João Cabral, que Carlos Drummond de Andrade. Eu dirigia uma peça e diziam que eu era um gênio. E eu sabia que eu não era nada disso. É verdade. Falei, esse país está errado. É verdade mesmo? Eu não minto. É mesmo? Você não ficava com o ego inchado? Não. Você sabia que... Sabia que eu era um garoto que talvez tivesse algum tipo de talento, que eu podia desenvolver. Aí eu fui para a Europa. Fiquei três anos na Europa, onde foi o meu período de grande vagabundagem. Foi maravilhoso. Visitei os maiores centros teatrais do mundo. Conheci o Berliner Anselmo do Brecht com a Helena Weigel. Convivi com a Helena Weigel. Você conheceu o Berliner Anselmo já depois, claro, já depois do muro. Morte do Brecht foi em 56. Eu estive em 57, 58, 59. E aí você, agora você voltou e chegou aqui em 60, por aí, 59? É, a primeira peça profissional que eu dirigi foi com a Cacilda Becker. Você dirigiu a Cacilda Becker? Dirigi Cacilda. Voltando à Europa? Voltando à Europa. O que te deu essa saliência? Menino mais saliente. Eu já voltei um diretor famoso, sem ter dirigido. Pelo brilho da sua agitação. Eu queria dizer pela profundidade, mas pelo brilho, tá? Então, eu vim e dirigi Cacilda. Eu estava em Paris, a gente se conheceu lá, me convidou para dirigir. Cheguei e dirigi Valmor, Cacilda, Lélia Abramo. Essa turma de antes era melhor do que essa de hoje? Quer dizer, estava construindo a turma de 60, os jovens de 60 são melhores que os jovens de 80? Em realidade, o que aconteceu, por exemplo, vamos falar das coisas que eu sei, por exemplo. A minha geração de diretores, nós éramos uma geração de diretores de teatro no Brasil. Uma geração após TBC. Que era o Antunes Filho, o Adhemar Guerra, o Flavangel, o Amir Haddad, o Zé Celso Martínez Corrêa, a Bujanra. Nós éramos uma geração de diretores que, apesar de todas as diferenças entre nós, havia uma cumplicidade sem palavras entre nós. Eu podia falar mal do Antunes, do Flávio, mas ninguém podia falar mal deles para mim, você compreendeu? Nós éramos uma geração que acreditávamos na possibilidade do esclarecimento popular. Nós tínhamos uma determinada coerência ideológica. Cada um fazia o seu trabalho, mas eram trabalhos diferentes, mas que tinham mais ou menos uma cumplicidade. E aí é que começou a se formar a direção de teatro no Brasil. Com a Suadizan Revolução, acabou geração de diretores. Apareceu um grande diretor, um genial diretor, um mau diretor, um medíocre diretor, um bom diretor, mas não mais uma geração. E eu me pergunto se isso não aconteceu em outras coisas nesse país, que eles souberam como fazer acabar as coisas. Você acha que isso tem a ver com o golpe de 64? Ou é um fatalismo histórico? Ou é uma coisa cíclica? Ou isso ia acontecer mesmo? Eu acho que é claramente 64, mas muito claramente. Então, o que aconteceu? 64 aconteceu isso, a gente continua ainda a brigar. Agora, em 68, quando veio o ato institucional número 5, foi uma apiração geral, né? Aí você não sabia mais, aí você estava em terror cultural constante. Aí eu dirigi uma peça aqui no Rio, em 65, com Glauci Roche, Electra, do Sófobles. E a polícia foi lá para prender o autor. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Então, você está realmente vendo. O país realmente, culturalmente, eu costumo dizer que é um Paquistão cultural, porque eu acho que as pessoas não sabem mais resgatar essa capacidade de refletir, sabe? Essa coisa do ator como obra de arte e do teatro, mas ela é a prima do autor, e dentro do seu pincel, e a tinta, e a tela, é gente, é um ser vivo, né? É uma obra de arte em si mesmo. Eu vivo dizendo o seguinte, veja bem, eu fui diretor 33 anos, eu dirigi 76 peças de teatro, eu dirigi os maiores atores e as maiores atrizes desse país, eu dirigi os piores atores e as piores atrizes desse país, eu dirigi 20 e tantos anos de televisão, eu me diverti muito com uma série de coisas, mas esse rigor, essa disciplina, essa necessidade de amar o ator, porque ele vai expressar o seu pensamento como diretor, eu preferi uma outra coisa. E não é, veja bem, Giraldo, não é pedantismo, não é nariz empinado, não é nada, é humor, é humor. O Gauguin dizia, se você está pintando bem com a mão direita, pinte com a esquerda, está pintando bem com a mão esquerda, pinte com os pés. É fantástico, então eu estava achando que a minha direção, a direção de teatro que eu estava fazendo no Brasil já não estava me encaminhando para onde eu gostaria de ir, eu comecei a ver que as coisas pioraram muito, não só no teatro, como no resto das coisas brasileiras. Piorou tudo, um maquinista hoje não é mais um maquinista de quando eu comecei carreira, acabou a poética da maquinária, acabou o prego para um maquinista quando o grande TBC existia, o prego era uma espada do Hamlet. Hoje as coisas estão diferentes, eu não digo que estão melhores, estão diferentes. Aí já perdeu tudo, né? A gente não dá para falar, a gente não pode nunca, eu quero idolatrar a dúvida, eu idolatro a dúvida, eu falo da velhice, falo da juventude, eu falo mal da velhice, eu falo mal da juventude, a juventude, ela me enche o saco, porque ela é sempre certa. Juventude é uma coisa certa, é invejável porque é certa, eu não sei, eu idolatro a dúvida, sabe, eu quero não saber, de repente assim, Rambeau escreveu o maior poema da França com 17 anos de idade, Le Batoivre, mas Fausto terminou, o Goethe terminou Fausto com 84 anos de idade, sabe, não dá, o homem não dá, o homem está aí em movimento, vendo o movimento do mundo, então não dá para você dizer, é isto, é aquilo. Eu gostaria que você perguntasse alguma coisa, porque a minha profissão, o meu métier não é falar, não é dissertar, eu dei aulas, evidentemente, eu não quero mais dar aulas, eu fui diretor, não quero mais ser diretor, não que eu não venha a ser diretor ainda, mas eu não quero mais, sabe? Seis anos para você fazer, 60 anos, Abu, o que você acha disso? Eu acho que a única coisa errada é envelhecer, né? Envelhecer é muito triste. A sabedoria, a sabedoria da velhice também não me interessa, provavelmente a pior coisa seja envelhecer, então você precisa aprender a envelhecer. Pois é. Aprender a envelhecer, como que é isso? Por exemplo assim, o jovem, para entrar na maturidade, ninguém quer entrar na maturidade, o ser adolescente é maravilhoso, aí você vai tendo algumas coisas maravilhosas na maturidade, você vai tendo determinados prazeres na maturidade, mas quando vai chegando a velhice, você vai vendo como é. Então eu comecei a tentar uma mudança, não que eu queira ser jovem, não, não é isso, eu quero aproveitar tudo do meu tempo, eu quero aproveitar o meu tempo, o meu momento, o que é agora? De repente eu quero ser pintor, quero ser, sabe, não posso mais ser atleta talvez, mas eu não sei, não sei o que, por que nós estamos falando disso? Eu gostei muito do Pedro Nava, uma vez que eu ouvi ele dar uma entrevista, eu achei muito bonito a postura do Pedro Nava, quando ele falou uma coisa que me tocou muito, ele falando sobre o militarismo, ele disse, não, eu sou contra o militarismo, por que que eu sou contra o militarismo? Porque quando eu me formei em medicina, a primeira coisa que eu queria quando eu recebi o diploma era ter um doente, porque médico quer um doente. Agora, o que o militar quer quando ele fica um militar? O inimigo, a guerra. A guerra, o inimigo. Achei muito bonito o Pedro Nava. Para um artista, o fracasso e o sucesso são iguais, ambos são impostores, costumava dizer. Antônia Bujanra soube valorizar a experiência do tempo, transformando-as em encenações modernas. O Recordar é a TV de hoje, fica por aqui, até a próxima. Tchau, 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 tchau.